O Brasil realizou o G20 mais plural da história. O debate não se limitou às tradicionais salas fechadas e ecoou nas vozes da sociedade civil. Agora o Brasil passa para a África do Sul, a missão de continuar esse legado. Além da ampla participação de chefes de Estado e da sociedade, o G20 Brasil também deixa sua marca ao inserir na agenda global temas urgentes, como o combate à fome, o combate às mudanças e a reforma da governança global. Fizemos um chamado a ação por reformas que tornem a governança global mais efetiva e representativa e dialogamos com a sociedade por meio do G20 social. Lançamos um roteiro para tornar os bancos multilaterais de desenvolvimento melhores, maiores e mais eficazes e demos voz aos países africanos na discussão sobre endividamento. Instalamos o grupo de trabalho sobre o empoderamento das mulheres e propusemos um 18º objetivo de desenvolvimento sustentável para promover a igualdade racial. definimos princípios-chave sobre comércio e desenvolvimento sustentável e adotamos o compromisso de triplicar a capacidade global de energias renováveis até 2030. Criamos uma coalizão para a produção local e regional de vacinas e medicamentos e decidimos expandir o financiamento para infraestruturas de água e saneamento. A declaração final da cúpula englobou 85 pontos, incluindo uma recomendação inédita, a taxação dos super-ricos. O G20 Brasil também fica marcado na história pelo lançamento da Aliança Global contra a Fome, que uniu 148 membros, incluindo 82 países, a União Africana, a União Europeia, 24 organizações internacionais, 9 instituições financeiras internacionais e 31 organizações não governamentais. Desejo ao companheiro Ramaposa todo sucesso na liderança do G20. A África do Sul poderá contar com o Brasil para exercer uma presidência que vá além do que podemos realizar. Lembro as palavras de outro grande sul-africano, Nelson Mandela, que disse É fácil demolir e destruir. Os heróis são aqueles que constroem.